Um projeto apresentado pelo vereador Juliano Alves sobre a adoção de quadras municipais começou a ter um resultado positivo. A empresa Super Safra de Conceição da Aparecida foi a primeira interessada. Os produtores rurais do município são bastante parceiros da Super Safra. A Super Safra, em intermédio do nosso amigo Adalberto, do Gustavo, que é o proprietário da Super Safra, já disponibilizou que vai adotar uma quadra. A gente espera que com essa adoção da Super Safra a gente vai já começar o projeto no bairro São Benedito. Sabemos um projeto que vem há tempos parado lá no São Benedito, então vamos dar contrapartida já no bairro do São Benedito com o apoio da Super Safra. Pão de queijo também quer saber da administração onde estão as ambulâncias que foram anunciadas pelo deputado estadual Emidinho Madeira no lançamento do programa Mais Genética há poucos dias na Câmara. Quinta-feira estivemos num programa que foi reinaugurado aqui pelo prefeito Tchonara, pelo deputado estadual Emidinho Madeira e não é de nosso conhecimento. E é uma carência muito grande do município hoje a falta de ambulâncias. Então vamos estar fiscalizando para ver se realmente veio essa ambulância que foi destinada pelo deputado Emidinho Madeira porque se não for a gente vai cobrar e que o município seja bem servido com esses veículos. Outro projeto bacana apresentado pelo vereador Juliano e aprovado por unanimidade concedeu título de utilidade pública à Associação Esporte na Veia SEV, atletas e professores presentes na reunião. A maior alegria nossa hoje como político, como cidadão, é ver o esforço sobrenatural que esse menino Dalton vem fazendo em detrimento dessa associação, a SEV, jovens, crianças. Então o que o município até hoje não vem fazendo pelos esportistas, pelo esporte do município, esse cidadão voluntário, sem ganhar nada, perdendo noites de sono, correndo atrás de patrocínio, de ajuda para manter essa entidade, a gente não fez mais do que nossa obrigação. Então eu queria primeiramente dar os parabéns para esse menino, que é um menino batalhador, lutador e que com certeza vem tirando muitas crianças do uso de drogas, de coisas ilícitas, entendeu? Então esse é o nosso apoio que a gente pode fornecer a essa entidade e a gente está de portas abertas para entidades como essa da SEV. Um pedido feito por moradores da Zona Rural sobre a questão do atendimento médico na parte da manhã no Risoleta foi comentado pelo vereador Paulo Marcelo Silva. O pessoal da Zona Rural geralmente usa a cidade na parte da manhã. Eles vêm fazer consulta, o médico está na parte da tarde. Estão pedindo ao Elias, do setor de saúde, junto com o nosso prefeito, para puxar um médico para atender esse pessoal, para facilitar para eles e também para a população, porque na medida que o médico atende na parte da manhã, a Zona Rural, a população vai ser servida também à tarde, ainda mais com a vinda desses dois médicos cubanos, né? Porque o carmo mais uma vez é presenteado e você sabe disso, nós estamos faltando muito médico. Paulo Marcelo também trouxe uma notícia boa para a Câmara e comunidade. A implantação em breve do sistema de coleta de sangue através do Hemominas em Cama do Rio Claro. Vai ser no Risoleta a coleta de sangue, a gente vai preparar a sala, vai ter uma pessoa com certeza treinada para estar recebendo esse pessoal junto ao pessoal de Hemominas. E eu espero que nesses próximos quatro meses, que já venceu os quatro meses, a gente comece a doar sangue aqui em Cama, para facilitar a vida do doador e também gera economia para o município, porque tem ônibus, motorista, combustível, tempo, homem e hora, trabalhado, que não é barato, tá? Então a gente tem que estar pensando, como legislador, a gente tem que pensar o melhor para a cidade e para a população. Após a reunião ordinária, vereadores participaram de uma audiência pública com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Prefeitura sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício 2018. Legenda Adriana Zanotto